Filhos, vamos lá então, me responde aí por gentileza se está compartilhando com vocês, se vocês estão conseguindo ver, tá tudo certo, tudo beleza? Sim, sim. Beleza, então vamos lá. Começamos aqui, literalmente, a nossa parte semiológica respiratória e vamos começar por elas, pelas síndromes brônquicas e logo a gente passa pelas síndromes pleuro-pulmonares. Antes, antes, desculpa eu fazer isso com vocês, mas é necessário, eu tenho que fazer perguntas de autoavaliação, tá? Por que, professora? Porque isso é interessante para a gente saber até onde está o nosso conhecimento. E mais ainda, gente. Às vezes, a gente se esquece de detalhes pequenos, porém, esses detalhes pequenos é o que faz a diferença. Quer ver? Eu já vou explicar para vocês o porquê. Vocês sabem qual é a fisiopatologia do sintoma de tosse? Vocês sabem como que se pode classificar a tosse? E que causas de tosse vocês conhecem? Outra pergunta, né, diz assim, como se realiza o enfoque do paciente com tosse? Aí você para, você se pergunta e você não se lembra de nada. Porque, às vezes, você para e pensa que tosse é algo muito simples. Mas, porém, tosse, existe uma diferenciação clínica entre uma tosse aguda e uma tosse crônica? Existe a diferença entre uma tosse seca e uma tosse produtiva? Uma tosse que vem acompanhada de espectoração? Uma tosse que tem predomínio matutino ou predomínio noturno? E se eu não sei o processo semiológico da tosse, dificilmente eu vou conseguir fazer um diagnóstico. Ah, professora, mas isso não é tão importante. É, sim. Se eu perguntar para vocês agora, quais são os três, ou as três principais causas de tosse? O que é que vocês vão me dizer? Vamos lá. Quais são as três, ou as principais três causas de tosse? O que é que vocês podem me dizer? Professora, pode ser para liberar a via? Pode, né? Por um processo obstrutivo? Pode. Mas, antes dessa, nós temos três causas principais. Três patologias principais. Quais são? Asma. Pode ser asma, pode ser bronquite. O que é mais? DPOC? Ah, é. Essas patologias têm a tosse como sintoma agregante, fato, ou também pode ser um sintoma ou motivo de consulta. Deixa eu tirar essa luz aqui da minha cara, só um pouquinho. Sinusente, resfriado. Gente, primeira coisa, enfermidade por refluxo gastroesofágico, né? É algo que produz tosse. Goteio nasal ou gotejamento nasal é algo que produz tosse. Bronquite? Asma. Mais bronquite, às vezes, do que asma, é algo que produz tosse, porém asma também. Essas são as três causas, quatro causas principais. Mas por que vocês têm que saber disso? Porque cada patologia que acompanha a tosse, ou que o paciente tem tosse como motivo de consulta, ou ao sintoma agregante, existe uma diferença. Existe aquela diferença entre aquela tosse aguda para aquela tosse crônica. Existe diferença daquela tosse com a espectoração e aquela tosse sem a espectoração. Para uma tosse seca, uma tosse totalmente irritativa. E esses conceitos, às vezes, pequenos, alergia também, claro, e esses conceitos pequenos, às vezes, eles ficam perdidos no nosso processo. E a gente só pensa lá. Eu quero só fazer o diagnóstico da patologia. Mas eu preciso entender o quê? Os sintomas. Mas, se eu não entendo os sintomas do meu paciente, eu não encontro o signo e eu não consigo fazer diagnóstico. Calma. Eu já vou dizer aonde eu quero chegar com vocês. Espere lá. Volto eu aqui. Logo, eu pergunto para vocês, como se classifica a espectoração segundo o aspecto macroscópico? Quais são as características, né? Ou quais são as características diferenciais de um quadro de hemoptise? Qual é o mecanismo que produz uma hemoptise? Qual é a causa mais frequente de hemoptise? E como é que eu faço um estudo, ou como se realiza um estudo de um paciente com hemoptise? Outra. Como que eu posso classificar a Disney? Segundo a sua forma de apresentação clínica, é uma Disney de decorrência respiratória, ou não é uma Disney de decorrência cardíaca? É uma Disney ao esforço, ou é uma Disney em repouso? Como que se manifesta a dor torácica do tipo somático? E a última pergunta. São dolorosas as enfermidades confinadas ao pulmão? O que que quer dizer? Se todas as enfermidades que são confinadas ao pulmão são dolorosas, o seu paciente sempre vai dizer que tem dor? Essas perguntas são perguntas de autoavaliação. Perguntas que vocês têm que automaticamente saber a resposta. Agora eu pergunto pra vocês. Será que dessas doze perguntinhas que eu fiz... Olha, até o slide travou. Será que dessas doze perguntinhas que eu fiz pra vocês, vocês conseguem me responder quantas perguntas? Eu não estou dizendo isso não pra deixar vocês tristes ou desestimulados. Jamais. Não é nessa intenção. Eu umas quatro, professor. Perfeito. Se me responderem nenhuma, pra mim também vai estar bom. Se me responderem todas, maravilha. Se me responderem três, também igual. Porque a gente não é uma máquina de absorver e lembrar de tudo ao mesmo tempo. O que é que a gente tem que saber? O que diferencia algo de outro? O que diferencia uma coisa de outra? E é isso que a gente vai fazer. Eu faço autoavaliação comigo mesma. Pra ver se eu realmente lembro de certas coisas. Isso é uma coisa que vocês também deveriam fazer. Jamais vocês vão conseguir chegar num diagnóstico lá no topo. Sendo que o diagnóstico, pra você chegar e construir, ele é de passo a passo. Então, você consegue começar em base e terminar lá em cima. E é o que vocês vão fazer. Relembrando semiologia da Disney. Relembrando semiologia da tosse. Que hoje nós vamos relembrar, que é um síntoma comum. Relembrando semiologia, o quadro hemóptico. Espectoração. Isso vocês têm que relembrar. Beleza? Porque a tosse, ela pode ser um síntoma totalmente relacionado com o aparato respiratório. Porém, pode não. E nem sempre que o paciente tem tosse, vai ser alguma desordem, ou desequilíbrio, ou seja lá o que for, em relação ao aparato respiratório. Tira isso da sua cabeça. Certo? Até então, tosse aqui é algo isolado. Se vier com o quadro agregado, tosse, dor no corpo, tararararara, aí é diferente. Beleza? Mas pra quem não conseguiu responder nada, a gente com calma vai fazendo esse repasso desses quadros patológicos. Tá bom, meus filhos? Respiraram aí? Depois do choque? Não se assustem. É assim mesmo a vida. Ninguém lembra tudo. Ih, aqui a loucura começou, ó. É no meu computador mesmo, viu? Show? Vamos lá? Então, vá. Síndrome brônquica e pleuro pulmonar. Pleuro pulmonar eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu vou começar a falar específico de síndrome brônquica pra vocês. Meus filhos, lembrem que nós temos as vias respiratórias altas e baixas. E que as vias respiratórias, né, dando uma sequência principal, nós temos a traque, bifurcação traqueal e brônquio principal direito e esquerdo. Então, brônquios que vão originar bronquíolos, esses bronquíolos vão diminuir no seu calibre até chegar lá nos bronquíolos terminais, alvéolos, e aí sucessivamente, entrada e saída do ar. Então, a afetação a nível do sistema respiratório, ela pode ser uma afetação a nível larinja? Pode, pode, traqueal? Pode, bronquial? Pode, alveolar? Pode, pleural? Pode, do parênquima? Pode. Nossa, professora, então é grande. Por isso aqui a gente vai estudar por síndromes, tá? E por isso a gente vai começar a falar de síndromes brônquicas, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam, que as síndromes pleuro-pulmonares, dentro da síndrome pleuro-pulmonar, a gente também fala das síndromes brônquicas, a gente também fala das síndromes pulmonares, e também falamos das síndromes pleurais. Pronto. Primeira coisa que vocês têm que saber, será que o acometimento é brônquio? Será que o acometimento é o pulmão em si, ou será que o acometimento é pleural? Mas tudo bem, isso aí a gente vai estudando em decorrência característica, manifestação clínica. Só que esses nossos pacientes, tanto com síndrome brônquica, né, seja pulmonar ou pleural, eles podem apresentar uma síndrome de insuficiência respiratória. Eu ainda não vou falar de insuficiência respiratória ou síndrome de insuficiência. Porém, eu preciso que vocês entendam um detalhe bastante interessante. Quando eu falo em síndrome da insuficiência respiratória, eu estou dizendo que o meu paciente, ele está incapaz, ou que ocorreu uma falência da respiração pulmonar para função de oxigênio do sangue. Pronto. Me explica uma coisa. Por que que ocorre essa incapacidade ou essa falência? Porque você pode ter um paciente que tem uma lesão e que essa lesão altere a ventilação. Pode ser? Pode. Quando eu falo que altera a ventilação, então esse paciente, ele pode ter uma lesão diafragmática, pode ter uma lesão de parede, ou até mesmo o próprio órgão em si, a gente fala que se não ventila, está restritivo a zona. Então, pode ser alteração de ventilação. Beleza. Mas se o seu paciente, ele tem uma dificuldade no trânsito, do ar entrar e sair, né? Lá de cima, até chegar no alvéolo, eu tenho um processo o quê? Obstrutivo. Então, eu tenho uma lesão insuficiente por restrição, ou uma lesão insuficiente por obstrução. Mas, e se eu não conseguir, ou se esse paciente não está conseguindo distribuir? Né? Professora, como assim? Digamos que a distribuição desse ar, nessa passagem, ela tem que ser igual a todas as zonas. Mas, por algum motivo, não ocorre da igual maneira. Um lado tem mais e o outro tem menos. Tá? Então, essa distribuição de ar passa a não ser regular e uniforme. Em relação até à superfície. Então, está tendo algum problema na distribuição. Por que será? Ô, professora, às vezes nem esse o problema, não é ventilatório, não é obstrução, que não é no trânsito, não é na distribuição. Às vezes é porque eu tenho um paciente que ele está com uma alteração de perfusão. Se o seu paciente, por exemplo, tem um espasmo, né? Um espasmo na zona pulmonar, ou ele tem uma lesão no vaso sanguíneo, né? Ah, ele teve uma embolia, ou ele teve uma vasculite. Então, o que que acontece? Isso vai dificultar muito, né? O O2 que ele tem que ser transportado. Ele não vai ser transportado. O O2 que não é eliminado. O O2 que não é inalado, o CO2 que não é eliminado, ele tem alta concentração na corrente sanguínea. O que leva a processos de alteração do pH. Aí vai virar aquela cascata de coisa. Então, o que que a gente faz? Qual que é a nossa função como médicos? É fazer um diagnóstico precoce. É tratar pra que esse paciente não chegue ao quadro de uma insuficiência respiratória. E que se chegar, pelo menos a gente consiga reparar de alguma forma. Beleza? Mas eu ainda vou comentar sobre insuficiência respiratória. Fiquem tranquilos. Bom, falando das síndromes bronquiais. Olha como é simples. Na síndrome bronquial, você só tem três coisas importantes. Só o professor. Ou vai ser por obstrução. E aí vocês já ouviram falar de asma, né? Asma brônquica. Ou vai ser por dilatação. Ou vai ser por infecção. Ou dilatação e infecção que podem estar junto. Que é uma bronquite, uma bronquiectasia, uma bronconeumonia. Então, gente, se eu estou falando de uma síndrome bronquial, ou meu paciente, ele tem um processo obstrutivo. Ou ele tem uma dilatação da árvore brônquica. Ou também uma infecção. Então, aqui eu vou falar de asma. Eu vou falar de bronquite aguda e crônica. E exacerbação da bronquite. Bronquite aguda e bronquite aguda e bronconeumonia. Beleza? Beleza. O que que eu preciso saber? Que eu tenho um conjunto de sintomas e signos que ocorre devido a um processo inflamatório obstrutivo ou por um brônquio de grande tamanho, que é o caso de uma dilatação. E que isso pode acontecer em qualquer zona brônquica. E a causa depende da patologia. Mas eu tenho um processo irritativo. Ou eu tenho um processo que vai dificultar a entrada e a saída desse ar. Ou qualquer manifestação. E é isso que eu tenho que saber. Quando? Quando eu falo de síndrome bronquica, eu quero que vocês, meus alunos... Aqui cortou, tá? Mas aqui é dilatação que está escrito embaixo. Depois eu vou alterar. Eu quero que vocês pensem. Como é que eu faço o diagnóstico diferencial de uma asma brônquica para uma bronquite aguda ou crônica, para uma bronquiectasia, para uma bronconeumonia? Porque pode ser. Tudo está dentro de uma síndrome brônquica. Mas aí, o que que vai acontecer? O processo é diferente. Em um, eu tenho obstrução. Em outro, eu tenho infecção. E no outro, eu tenho o quê? Dilatação. Mas tá, professora. Por isso, gente, que fora a manifestação clínica, nós trabalhamos de uma forma muito direta aqui na semiologia com exame físico. Mas, às vezes, o exame físico, ele não vai ser muito claro para mim, não. Sabia? E aí, eu fico mais perdido que cego em meio de tiroteio. Prof, na inspeção, em um processo obstrutivo, geralmente, o seu paciente vai ter que ter tiragem. Lembra, gente? É uma obstrução. Então, se é uma obstrução, esse paciente, ele tá tendo dificuldade, né, pra entrada e pra saída. Mais, às vezes, pra saída do que pra entrada. Ora, se é um processo na parte infecciosa, eu vou ter o quê? Uma expansibilidade que pode estar diminuída ou também pode estar normal. Aí, vem aqui num processo de dilatação, a dilatação aqui vai levar a uma inspeção normal ou diminuída. Ajuda alguma coisa? Não. Acaba que não. Acaba que você tem dois quadros parecidos e como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial? Calma. A gente tá falando de exame físico. A gente não falou de síntomas agregados. A gente não falou de etiológico. Agente etiológico que vai causar esse processo. Respira, tá? Vamos lá. Palpar. Frêmito. E aí, professora? Num processo obstrutivo, esse frêmito pode ser totalmente normal ou, claro, diminuído. Infecção variável. Depende do grau de infecção. Mas, na dilatação, esse frêmito vai estar normal ou aumentado. Obstrução. Diminuído. Dilatação ou aumentada. Ajuda muita coisa? Não. Também não ajuda. Também, professora, não consigo entender. Respira. Vamos lá. Vou percutir. Quem sabe eu consigo achar a diferença aqui, né? Aí, no processo obstrutivo, eu posso encontrar uma hipersonoridade. porque é tanto acúmulo de ar, que eu posso encontrar uma hipersonoridade, o que vai ser diferente de um quadro timpânico ou restritivo, que eu já vou falar lá na frente. Calma. No processo infeccioso, a percursão é variável e dilatação completamente normal. Aí, vocês me falam assim, pois que bacana, né? Era no exame físico que eu estava esperando conseguir fazer um diagnóstico diferencial, e agora que a professora vem e me fala tanto de coisa, eu não estou achando nada. Vocês vão escutar, botar os tetos no ouvido, e aí vocês vão ver que numa obstrução, o seu paciente vai ter o murmúrio vesicular diminuído, porque a entrada e a saída de ar está comprometida, e o sibilo. Quanto mais obstruído, mais restrição, mais restrição eu tenho. Tá, tá aí tudo bem. Na infecção, como eu estou falando de um processo infeccioso, eu vou ter um acúmulo de secreção, e aí eu posso ter estertórios grossos, né? Mas também, eles podem estar ali em ambos campos pulmonares, de apex à base. E na dilatação, eu também tenho estertórios, porém localizado. Por quê? Vou explicar. A infecção, geralmente, ela não abrange uma área específica, um segmento, um lóbulo. Geralmente, ela abrange um contexto. Por isso, eu posso encontrar de apex à base, de base a apex. Só que o meu processo de dilatação, ele é localizado. Quando eu tenho a dilatação de um brônquio, é numa zona específica. Por isso, eu tenho os estertores localizados. Só que agora, nesse momento, vocês devem estar com os braços cruzados e me escutando. E se perguntando, como é que você consegue chegar a um quadro de diagnóstico diferencial aqui? Porque é tudo muito variável. Tudo pode ser, tudo pode não ser, né? É. Mas calma, que eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente tem essa clareza em diagnóstico. Tá? Vamos lá. Vamos falar de asma? Por que a gente tem que falar de asma? Porque a asma, todo mundo conhece, é algo clássico. Porque sempre vocês vão ter um paciente que chega lá na sua área vermelha, lá na urgência, uma crise asmática. E são vários pontos a ser considerados aqui. Prof, o que que é asma? Gente, asma nada mais é que uma afecção inflamatória. Vocês sabem, né? Crônica. Caracterizado por um processo de uma hiperreatividade das nossas vias respiratórias inferiores. Prof, o que que eu tenho aqui? O meu paciente, ele vai ter uma limitação do seu fluxo respiratório, nas zonas de pequeno calibre, com consequência isso tudo, vocês sabem que tem aquela famosa cascata, né? Eu tenho edema de mucosa, eu passo a ter uma constrição da minha musculatura lisa, isso leva um bronquospasmo e automaticamente uma hipersecreção, hiperprodução das minhas células brônquicas. Ah, beleza, professor, eu lembro mesmo, né? Quando a gente fala de bronquospasmo, tá, eu lembro, beleza. Isso é um conceito. O que que me importa aqui o conceito? Me importa, né? Porque eu preciso saber, mas me importa a manifestação clínica. Olha, você tem um paciente que geralmente ele tem uma manifestação clínica por crise, tá? Todo paciente que tem uma asma bronquica, ele vai apresentar uma crise. Ele vai ter um processo de crise. Só que às vezes pode ser leve, às vezes pode ser grave, às vezes pode ser até uma eminência morte. Mas o que que ele vai apresentar pra você? Ele vai chegar num quadro de dispineia. Isso é fato, tá? Só que essa dispineia, esse quadro, a gente diz que existe uma predominância muito grande na questão expiratória. Isso vocês já sabem. Prof, esse paciente vai chegar pra você e vai dizer que ele tem uma sensação de constrição no peito. Nossa, doutora, parece que meu peito tá apertando, parece que alguém tá me sufocando. Isso quando ele conseguir falar. Porque tem pacientes que nem conseguir falar, eles não falam. Quando o seu paciente está falando, menos mal, ele está numa crise leve. Quando o seu paciente não consegue concluir as palavras, ele já está num estado grave. Agora, quando o seu paciente chega inconsciente, sonolento, ah, meu irmão, corre, porque ele já está numa eminência morte, tá? Mas vamos chegar ali. Tudo bem. E aí ele fala assim, doutora, eu tô com uma dor, dói meu peito, mas eu não sei aonde, parece que tá tudo ruim, parece que eu tô apertado, parece que eu... E ele fica desse jeito. E você entra em pânico, porque você precisa resolver logo esse problema, tá? Mas aí ele vai te dizer mais coisa ainda. Que ele tem chieira no peito, ou chiadeira, ou parece que tem um gato dentro do peito dele. Tá. Mas ele vai te falar assim, eu tive tosse. Tosse? Mas essa tosse foi como? Ah, não, doutora, no começo era uma tosse seca, mas aí, né, ela passou de seca pra uma tosse produtiva. E eu tô espectorando. Parece que é um muco, não sei, eu tô espectorando. Só que eu não consigo eliminar. E durante esse processo, vocês conseguem ver que o paciente tá assim... Tentando fazer isso. Tentando, né, eliminar essa secreção. E ele não consegue. Porque a secreção está tão espessa por esse processo de hiperreatividade, e tá tão... Tem tanta constrição que eu não consigo botar isso pra fora. Opa, isso só me evidencia o fato. Tá, entendi. Prof, aqui, o que que eu poderia pensar? O que mais? Vamos conversar um pouquinho agora, nós aqui? Vocês têm... Desculpa eu fazer esses sons e talvez incomodar vocês aí, mas aí eu preciso que vocês entendem, tá? Bom, então tá lá. Vocês têm um paciente que, clinicamente, ele tem essas alterações, essas são as manifestações. Mas vamos supor que esse paciente não deixasse assim tudo muito claro, né? Ele tivesse opressão torácica, dor torácica difusa e dispineia. Três coisas. Opressão torácica, dor torácica difusa e dispineia. Vocês iriam pensar em asma? Vocês iriam pensar em asma? Não. Por quê? Direto, não. De cara, não. Vocês nem conversaram com o paciente, tá? O paciente já chegou com esse sintoma. Vocês não fizeram história clínica dele. Quais são os outros fatores que vocês poderiam pensar? Infarto. O que mais? Aliás, vamos, Kelly, generalizar. Vamos colocar síndrome coronariana, tá? Pode ser infarto ou pode ser uma angina inestável. O que mais? Isso, o Mirna colocou angina. O que mais? O que mais? Mesmo pensamento da Kelly, alergia respiratória. Eu não poderia dizer que é um transtorno de ansiedade? Sim, professora. Síndrome de pânico, mais coisa. Poderia, né? Poderia. Aí é o ponto em que eu quero comentar com vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado com pacientes que chegam com pressão torácica, com dor torácica difusa, tá? Tomem cuidado com esses pacientes, porque eles podem aí estar sim numa crise asmática, porém ser leve, de início leve. Você vira as costas para ver outro paciente, enquanto esse paciente tem um decaimento. É claro que aí vocês vão ter, né, os síntomas agregados que vão sempre levando a gente a vários pensamentos. Na dúvida, na dúvida se é uma crise asmática, se é um transtorno de ansiedade, se é uma síndrome coronariana aguda, aos primeiros minutos de ingresso desse paciente, antes mesmo de vocês fazerem história clínica ou se preocuparem com isso, vocês vão fazer um eletro, tá? Um eletro. Por que, professora? Porque aí eu já posso ter uma primeira consideração e começar a descartar o quadro clínico, fora que vocês vão fazer nas evidências clínicas, as perguntas. Por que que eu digo isso? Porque já teve casos de paciente chegar com crise leve de asma, simulando um infarto, que é muito parecido às vezes, eu dar um fármaco e potenciar um paciente, precisar fazer administração de uma aspirina e não ser o caso. Então, abrem o olho, tá? Abrem o olho, fiquem espertos. Beleza? Bom, olha lá. É claro que esses nossos pacientes, a gente vai sempre buscar aprofundar mais e perguntar mais, a gente não vai ser besta de dar um diagnóstico rápido. Mas ele teve essas manifestações clínicas. O que que eu vou fazer, professora? Eu vou ir para o exame físico, certo? Certo. Mas eu quero que vocês lembrem isso aqui, que vocês devem ter visto em fisiopato. Saudável, né? Vie aérea normal. No masmo, paciente asmático, você tem um paciente que apresenta uma vie aérea mais constritiva, mais fechadinha, uma luz diminuída, tá? Se existe um processo inflamatório, eu tenho o quê? Os músculos que estão relaxados. O seu conhecimento de paciente está com a medicação. Então, ele não está sofrendo muito. Na crise, na crise, eu tenho o ar, que está totalmente pressionado no alvéolo. Eu tenho um músculo liso contraído, rígido. E a via respiratória é cada vez com a luz mais diminuída. Nesse paciente aqui, que é conhecido, que é asmático, é um paciente que vai estar em tratamento. Então, dificilmente ele vai progressar para uma crise de asma. E, gente, todo paciente que tem uma crise, e essa crise se alonga, tá? Ou ela passa a se tornar refratária, e aí você tem as medidas terapêuticas que são usuais, e isso é perseguido ou persistido por dias, dias que são seguidos, você tem um paciente com mal asmático. Mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. O que é que eu preciso saber? Exame físico, tá? O que que eu vou encontrar? Eu vou inspecionar. Primeira coisa que eu vou notar é o que? O paciente dispineico. O paciente tem dispineia. O paciente, ele tem a utilização de musculatura acessória. E, gente, o paciente tem o tórax em posição de aspiração profunda. Fazem aí. Aspirem profundamente. Como é que vai ficar o gradil costal de vocês? Pois não? Oi? Fernanda? Acho que ela saiu da sala, né? Saiu. Ah, beleza. Bom, aí vocês vão encontrar um paciente que ele tá assim, ó. Com aquele tórax completamente em posição de aspiração, que a gente chama, né? Aquele tórax que ele tem um agrandamento. Aquele tórax que ele tá... Aquela caixa torácica tá em protusão naquele momento. Se ele tem a utilização da musculatura acessória, se ele tá com uma via obstruída, ele vai ter tiragem. Por quê? Porque eu vou estar no estágio onde eu tenho uma alteração de pressão. Beleza. Entendi, professora. Eu vou fazer o quê? Ali tá faltando uma letra, né? Mas depois eu arrumo. Vou palpar. Quando eu palpo, o frame tórax vocal do meu paciente, ele pode ser completamente normal, se for uma crise leve. Mas se o processo é tão grande, se a obstrução é tanta, ele vai estar diminuído, com certeza. Vou percutir, professora. Paciente com crise asmática, você encontra uma hipersonoridade. Encontra uma hipersonoridade. Isso é fato. Mas aí vem um detalhe, porque aqui eu estou falando de alteração a nível bronquico, tá? Alveolar. Não estou falando de alteração a nível pleural, que normalmente é tátia em pânico. Vou aoscutar. O murmúrio vesicular vai estar diminuído? Vai. Por quê, professora? Porque eu tenho atrapamento. Não entra, ou se entra, não sai. Tá? E isso vai ser aonde? Na expiração, que esse paciente vai estar completamente prolongado. E sibilo. Sibilo de ápex a base, base a ápex, principalmente a gente diz em base, tá? Geralmente é sibilo em base, vocês podem escutar da parte média para baixo. Ah, entendi, professora. Entendi. Isso tudo eu tenho que fazer rapidamente, porque eu não posso esquecer que esse meu paciente, muito prontamente, ele pode progressar. E depois mesmo de medicado, você vai lá fazer um exame físico de novo, e você vai ver que de forma gradual, de forma lenta às vezes, vai desaparecendo os sintomas e os signos. Tá? Prof, mas isso pode ficar algum resquício de alguma coisa? Sim. O paciente, ele pode ter a presença de um som, de um estertor fino e sibilo ainda. Porque não é do dia para a noite, não é de uma hora para a outra, que rapidamente faz a abertura da luz total. Né? Mas vamos chegar mais ainda a fundo no detalhe. Ô, professor. Oi. Nesse caso, o sibilo seria na expiração? O sibilo, bem perceptível na via expiratória, por quê? Porque é a hora que ele tenta desvaziar o ar, né? Tirar, sair, tirar, liberar o ar dos pulmões. Isso, porque o ar até entra, mas ele faz o quê? Ele consegue sair com facilidade? Não, aí é onde vai ter a obstrução, né, no caso. Perfeito. Tá? Aí, você é o médico em questão, você está no início, você está com um pouco de dúvida. Se vai ou não vai pedir um exame complementário para esse paciente. E você vai pedir uma radiografia. Mas quando você pede uma radiografia, você pede já naquela incerteza. Primeiro você trata, depois você pede. Por quê, professora? Você está em crise, você não vai esperar fazer o raio-x para depois tratar, né? Mas será que a radiografia desse paciente vai ter alguma alteração? O que vocês podem me dizer com isso? O que vocês acham? Que vai ou não vai ter alteração? Gente, então, aqui é uma coisa interessante. Se você for partir do princípio de fazer um diagnóstico somente pelo exame complementário, você está perdido. Por quê? Por quê, professora? Porque durante ou esse momento, né? Durante esse momento, você talvez não consiga observar nada. Nada. Mas, prof, o que acontece? Nós estamos falando de afetações de vias que são pequenas, que são terminais. Nem sempre uma radiografia vai conseguir traduzir para você o que está acontecendo. Diferentemente de um paciente com uma bronquite, diferente de um paciente que apresenta um enfisema ou que apresenta uma EPOC, que é do grau de uma EPOC, perdão. Então, não confiem em exame complementário. Olha só o exemplo. Vocês sabem, gente, que é de uma pneumonia, vocês sabem quais são as patologias que entram hoje como DPOC ou EPOC? Sabem? Enfisema e bronquite crônica? Isso, exatamente. Asma não está mais, tá? Asma não é mais utilizado dentro do grupo das EPOCs ou DPOC, beleza? Depois a gente vai ver o porquê. Ali, um aluno me disse uma coisa que muito eu gostei. Ele disse, o Michel disse, que raio-x não é diagnóstico para asma. Raio-x não é complemento para diagnóstico de asma, porque o diagnóstico de asma é o quê, meus amores? Clínico. 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 Totalmente clínico. Eu posso solicitar um raio-x? E quando eu solicito esse raio-x, eu vou talvez encontrar isso aqui, ó. Uma radiografia normal. Eu vou olhar, não vou ver nada de alteração. Eu posso até pensar que tem alguma, algum processo aqui no hílio pulmonar, mas aqui não tem alteração. Eu não tenho diferenciação em nada aqui. Não tem desvio mediastínico, eu tenho um respeito do meu limite costofrênico, né? Perfeito. Eu tenho espaçamento intercostal, não tenho diferenciação do espaço, o aumento desse espaço. não tenho redução de silhueta cardíaca, tá? Beleza. Agora, se eu pedir solicitar um raio-x para um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, eu posso sim ter alteração, tá? Prof, mas quais são as alterações visíveis? Vocês vão ver, gente, que no raio-x, a diferenciação do coração de um paciente que tem uma bronquite para a diferença de um paciente que tem um enfisema. Existe diferença? Existe. Mas aqui não. Aqui a gente não consegue, até então, ter um diagnóstico por exame complementar. Mas e aí, professora, o que a senhora pode mais falar para mim? Isso, isso eu posso falar para vocês. Eu quero que vocês aprendam algo simples hoje, tá? Isso é uma coisa que cai em toda e qualquer prova, isso é uma coisa que vocês, como médicos atuantes ou não, né, futuros médicos têm que saber. Prof, como é que eu vou fazer o manejo de um paciente? Eu não quero saber fármaco aqui, prof, vai saber sim, porque nós vamos mesclar tudo. Mas o meu foco aqui não é saber ou falar para vocês o tratamento. É somente como se apresenta. Bom, você primeiro tem que ter um paciente com sintoma respiratório, isso é fato, né? Então, ele vai estar dispineico, ele vai ter sibilo, ele vai ter tosse, e também ele pode ter opressão torácica. opressão torácica. Opressão torácica com todas essas características é algo sugestivo. Mas e se ele só tem opressão torácica? Ah, professor, aí eu posso, né, investigar em outros diagnósticos. Qual que é um diagnóstico diferencial para dispineia? Anotem isso aí que eu vou perguntar, tá? Anotem aí, ó, diagnóstico diferencial para dispineia. Professora, e aí, qual que é? TEP, DPOC, tá? CRUP, obstrução, e outros que a gente mais costuma ver. Mas, vamos esquecer isso aqui? Vamos partir para isso aqui? Você vai avaliar o seu paciente, você tem uma história, mais ou menos, do que está acontecendo com esse paciente, e você faz o exame físico. Beleza. No exame físico é constatado tudo aquilo que eu falei anteriormente. Aí, o que é que você precisa fazer? Monitorizar o seu paciente. Primeira coisa, oximetria de pulso. Você precisa conhecer e saber a saturação desse paciente. Se ele tem saturação de 90 a 95, ou melhor, de 95 a 96, a 97, até 90, você respira. Você respira ele também, porque ele está numa crise leve. Tá? Mas não é só esse o critério. Mas, se ele estiver com oximetria de pulso abaixo de 90, abre o olho e acorda. Acorda, porque você tem um paciente que ele pode descompensar qualquer minuto e ele está num grau de severidade. E se o meu paciente entra, né, o familiar desesperado, chorando, doido da vida e dizendo que não sabe o que aconteceu, ele está com tórax, que a gente chama de silente, que é aquele tórax totalmente agrandado. Tá? Ele está sonolento e confuso. Como assim, professora? Vou chegar lá. Bom, crise leve. O seu paciente vai ter o quê? Ele vai completar as frases, ele vai estar sentadinho, né, do que ele deitado, deitado ele vai dificultar mais a respiração. e ele vai estar tranquilo. Ele vai sim ter um aumento da sua frequência respiratória, isso é normal, mas você não observa a utilização de musculatura acessória. E pode ser que você nem observe tiragem nesses pacientes. Pois não? Diga. Oi? Marques, bom sucesso. Levantou a mãozinha, o que você precisa? ou foi sem querer, querendo? Não? Pronto. Se precisar falar, é só me avisar. Tá? Então, tem o paciente que ele está em crise leve, e como eu estava dizendo, ele às vezes não faz o uso da musculatura acessória. Ele tem uma frequência cardíaca de 100 a 120, vai estar nesse padrão, e ele satura de 90 a 95%. O VEP, presumido, maior que 50. A gente nem usa muito VEP. Beleza. Prof, esse paciente que está em estágio leve, o que eu faço ao início? Você vai usar o Saba. Tá? O que é Saba? Salbutamol, o famoso que vocês conhecem. Tem médicos que fazem de 4 a 10 puffs, tá? Isso é puffs. E aí, a cada desses puffs vai esperar 20 minutos por uma hora. O que que eu faço? Eu gosto de fazer ciclagem. Se o paciente está com 90, 91, ele vai pegar o primeiro puff, fez, parou, conta 1, 2, 3, 4 segundos. Beleza. Respira. Espera 15 minutos, faz outro ciclo, espera mais 15, faz outro ciclo. Tá? Isso depende muito de cada médico ali. E, claro, o Salbutamol, ele vai ser auxiliado e vai ser junto com a famosa PRED. Tá? A famosa PRED inizona. Por quê? Porque nós vamos precisar desse corticoide. Ah, professora, beleza, fez isso, o que que você vai fazer? Você vai observar a saturação do seu paciente. Se a saturação aumentou, ok. Se não teve muita resposta ainda, né, melhora ou não melhora, provavelmente dê um conforto respiratório, bota a cânula nasal ali e já tá tudo certo. Se esse paciente melhorar, vamos só ficar mantendo ele com o Saba, tá? Vamos reavaliar ele dentro de uma hora e vamos ficar mantendo ele no ciclo de Salbutamol. Porque é uma crise, uma crise leve. Prof, você fez o Salbutamol, você fez o corticoide e o paciente piorou. E aí? A saturação caiu mais ainda, significa que o tratamento não teve efetividade alguma. Se esse paciente piora, gente, geralmente a gente não fica com ele na emergência. Tá? Mas o hospital não tem local, então aí vai pra unidade de terapia intensiva, né? Senão, fica lá com você na emergência. Por quê? Porque além de você estar administrando o Saba, você vai administrar o Atrovente junto, tá? Isso na nebulização. Só que esse paciente, ele tem que estar com olhos voltados 24 horas. E aí, junto com tudo isso, você pode associar um beta-2 agonista. Eu já explico o que que é. Tá? Prof, e aí o que mais? Você vai fazer também o corticoesteroide, pode ser oral, pode ser intravenoso. se não tem melhora no quadro, você tem que avaliar uma intubação orotraqueal. Ok? Fez tudo, o paciente não melhorou, não tá saturando bacana, poxa, e aí, o que que a gente faz? Vamos ver se precisa de uma IOT. E aí, o que que você faz? Quando esses pacientes, gente, eles vão decaindo muito, quando eles passam até alteração do seu estado de consciência, quando eles ficam muito confuso, quando a gente não consegue reverter de imediato, a gente faz o que? A gente vai ter que administrar sulfato de magnésio, tá? Porque é um paciente que a gente precisa fazer preservação do que, professora? De um quadro de uma hipóxia cerebral. Isso só se faz uma vez, tá? Só uma vez. Beleza. Mas e se esse paciente tá em crise severa? Como é que eu vou saber? ó, paciente que chegou e ele não consegue formular a frase ou ele fala meu nome é fulano, assim, totalmente cortado o que ele quer dizer e é uma posição que ele, é um paciente que tá em posição que a gente chama de tripoidal. O que que é tripoidal? Parece um tripé. Ele vai ficar em pé com as mãos no joelho e encurvado. Isso é a posição do paciente em crise severa. Esse paciente tem uma frequência respiratória maior que 30 excursões por minuto. Ele vai ter, claro, tiragem. Ele vai ter uso de musculatura acessória. E um detalhe importante, meus amores, a saturação dele vai estar o quê? Menor que 90 ou 90 com 89. Pode estar até 90. Depende muito também do paciente em si. Tá? Mas, isso são para vocês, são coisas que eu quero que vocês saibam. O que é um paciente, como é a manifestação clínica de um paciente em uma crise leve, em uma crise severa, em uma ameaça à vida. Se você tem um paciente que chegou em uma crise severa, além da oximetria de pulso, você vai solicitar uma gaso. Beleza? É importante, professora? Claro que é importante. Tá? E daí a gente precisa se oxide uma gasometria. Bom, detalhe, prof, como é que eu vou dar alta para o meu paciente que estava lá com uma crise levinha lá? Bom, você vai avaliar. O paciente melhorou o total dos sintomas, né? O paciente já não precisa mais de cânula nasal, o paciente já não precisa mais de saba. O paciente tem a saturação acima de 94, 95, então ele está melhor. Está melhor. O que ele vai fazer? Ele vai manter o corticoide, tá? Esse corticoide ele vai manter aí por no mínimo de 5 a 7 dias. E vai ter que ter uma consulta que a gente chama de consulta follow-up em 2 a 7 dias. O que é isso, professora? ele vai passar por uma consulta para saber se teve evolução dos sinais e dos sintomas. Ele vai avaliar o desmame, né? Que seria a descontinuidade do corticoide. O médico vai avaliar a técnica de inalação e se o tratamento está sendo efetivo ou não. Tá? Prof, eu sou um paciente que eu tive mais de 3 casos do ano. Não importa, gente, se você teve um ou dois episódios que seja, aí o que que acontece? Você vai ter que passar por um plano de reavaliação e outro plano de ação. A gente precisa tomar um cuidado com você muito grande, porque em qualquer momento você pode chegar numa crise severa ou numa ameaça à vida e eu não tenho o que fazer. Entendeu? Mas aqui, o que que eu preciso que vocês saibam? Não é, né? Não é, não é, pois não, deixa eu ver aqui, parará. Não é que vocês devam pensar assim, ah, a professora Mari falou pra mim de tratamento de asma, ela vai cobrar. Não, não vai cobrar não, isso aí é só implementando o assunto pra vocês, porque é uma coisa que cai muito em provas. Tá? O que que pra nós em seme é importante? Avaliar o quê? Como esse paciente está. Avaliar os sinais, avaliar os sintomas, avaliar o estado de consciência desse paciente, isso é importante. Tá? Aí perguntou, a Tatiana, acho que perguntou ali pra mim, quando devemos fazer inalação com adrenalina? Tati, você consegue falar comigo? Tô aqui, prof. Diga pra mim a sua dúvida. porque quando eu trabalhava ali no Costa Cavalcante, tinha vezes que o médico mandava fazer só aqueles puffs, né, na criança. Quando a criança chegava com dificuldade, né, pra poder respirar, mandava fazer o puff. E em outras situações, ele mandava fazer inalação na criança com adrenalina, dando um intervalo de 20 minutos, três repetições com um intervalo de 20 minutos. E aí eu fiquei um pouquinho em dúvida. É assim, mas eu posso te ajudar. Às vezes, você prefere fazer o salbuta quando você tem um paciente em uma crise leve, por exemplo. E às vezes, você não tem essa opção, porque o seu paciente, ele já tá numa crise mais severa, e você precisa reverter o efeito mais rápido. E aí, às vezes, a gente faz o quê? Usa adrenalina. Por que que usa adrenalina? Porque adrenalina, gente, ela tem um potente efeito antiasmático, tá? Então, isso vai favorecer a melhora mais rápida e mais pronta do nosso paciente. Geralmente, muito utilizado mais em pediatria até, né, porque as crianças chegam aí já em graus mais complexos. É verdade, professora. Já vi criança que entrou, é, entrou, assim, com insuficiência na respiratória de chegar a caso de ter que entubar a criança. E tudo por conta de bronquiolite que a criança tinha, né, e não foi diagnosticada, a mãe demorou a levar e a criança, de repente, deprimiu e foi entubada. É, e geralmente utiliza mais na pediatria porque, assim, os nossos pacientes, né, que são pediátricos, eles até então podem ainda não ter alguma corvobidade cardíaca ou cardiorrespiratória, né, geralmente eles não são hipertensos, geralmente são pacientes que não têm processos arrítmicos ou qualquer alteração que seja. Aí você vai, em pediatria, a gente vai estudar muito, a gente não, vocês, vocês, né, vocês vão pegar 0,5, vai diluir em 3,5 de soro e vai fazer de 2 a 4 horas. É claro que isso depende da crise, né, se ela é leve ou se ela é severa. Mas, professora, pediatria é uma área que até para trabalhar é complicado, né, porque é tudo muito melindroso. É, e o quadro de uma criança é impressionante como que ele reverte muito rápido. Você olha para uma criança, você acha que a criança está bem, quando você vai ver a saturação da criança já caiu, tanto que lá a gente tinha duas técnicas de enfermagem que só elas cuidavam de criança, né, porque criança é bem complicado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, para quando você tem uma, geralmente um paciente, uma pacientezinha, né, um pacientezinho pediátrico, você sabe que criança para ter obstrução laringe é muito rápido, né, um dado, uma moeda, pedra, sei lá, qualquer coisa. E quando você opta por fazer o uso de adrenalina nessas horas para ver se você consegue reverter até você conseguir desobstruir, ao mesmo tempo que essa adrenalina, minimamente que seja, a dosagem bem baixa, pode ajudá-la também, pode potencializar o quadro. Então, assim, tem que ter muito cuidado, é a mesma coisa com antes a dupla, né, Berotec e Atrovente. Quantas crianças já passaram, já descompensaram pela utilização de Berotec e Atrovente? Não é uma e duas, várias, você está ali no hospital, você virou, molhou para o paciente, em vez dele estar melhor, ele está totalmente cianótico, você fala, mas como assim, Brasil? Né, frequência cardíaca lá em cima, o paciente parou, parou, por que parou? Aí você fala assim, meu Deus, e agora faz o quê? Vamos cardioverter. E aí você já levou xingado de pediatra, você já levou xingado disso, então tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Exatamente assim. E é assustador trabalhar com criança. Eu, particularmente, eu digo a mesma coisa, viu? Se o adulto já fica agitado num estágio desse, imagina a criança. A Mirna falou a verdade, hein, Mirna? Pediatria matemática é pura, hein, galera? Vocês vão ver o tanto de cálculo. E nenhum cálculo vai bater com o da pediatra. Isso é o mais interessante, tá? Vocês já vão ficar sabendo isso. Principalmente cálculo pra hidratação. Nunca dá certo. Aí você fala, meu Deus, qual que é o problema? O problema é a sua calculadora. Ai, ai. Jesus, amado pediatra, é uma coisa que... Ah, só pra descontrair um pouquinho, pra gente pular pro outro assunto, pra vocês relaxarem um pouco, eu tava em urgência pediátrica, eu sempre gostei muito de aprender, né? E eu tinha uma curiosidade de conhecer a pediatria. Chegou um dia, a gente tava lá, aí teve uma menininha, acho que era 5, 6 anos, não sei bem qual que era a idade da paciente, e justamente essa paciente, ela chegou com obstrução. É obstrução laríngea. E ela tinha um estridor muito forte. Tipo um som assim. Quando a mãe veio trazendo ela lá do estacionamento pra cá, eu já vim, lógico, com a maca e tal, e a pediatra lá dentro da sala botava as duas mãos na cabeça, assim, sem que ninguém observasse, e ela fazia, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa criança? Abriu a boca, tentou botar a língua pra fora, tentou ver, entuba, não entuba, o que é que faz? E eu vi o desespero dela, eu falei pra ela, o que é que você quer que eu faça? E eu interna, né, gente? Eu não... Então, eu falei aqui, eu vou fazer o que aqui? Vou ajudar como? Aí ela falou assim, Mário, chama o médico. Eu falei, qual médico? Chama o emergencista, chama o anestésio, chama qualquer um que me ajude aqui. Falei, tá, chamei. Veio o anestésio, veio o médico de emergência de adulto, chegou lá, e aí, doutora, o que é que a gente faz? Qual que é a dosagem? O que é que a gente faz? Rapaz, ela pareceu uma galinha pra lá e pra cá, sabe, com todo respeito, e vai pra lá e vem pra cá, e vai pra lá e vem pra cá. Não fazia nada. E aí, por sorte, conseguiram entubar, porque teve que entubar, a criança não teve jeito, tá, não tinha uma broncoscopia pra ver qual que foi, aonde foi parar, teve que ser um encaminhamento dessa criança pro hospital de referência. Mas o que que eu quero que vocês saibam com isso? Na hora do aperto, na hora do aperto mesmo, não vamos ver, algumas pediatras, elas surtam, surtam. E você é o problema desse surto, porque você é incapaz, você é incompetente, você não faz nada, tá? Então, é normal. Não sei se alguém trabalhou aqui e sabe do que eu tô falando. Eu, eu fui pra pedir, eu trabalhava na emergência do Costa Cavalcante, e me jogaram uma vez, me remanejaram por um dia pra UTI geral. E é totalmente diferente, medicação, tudo diferente, né? E o médico foi cedar um paciente pra ele poder passar um acesso central. O paciente tava bem, quando ele cedou, o paciente, a saturação começou a cair. E aí eu fiquei naquele meio ali, igual o Roda Roda de Ecti, que eu não sabia o que que eu fazia. Mas eu consegui disfarçar e consegui me sair bem. É, gente, é tenso o negócio. Essa Roda Roda foi bom, viu? É o Roda Roda de Ecti, fiquei igualzinha. Meu Deus. Vamos lá, eu vou só falar mais um quadro pra nós, e aí a gente, eu vou deixar vocês descansarem. Acredito que asma, vocês não têm muita dúvida, até porque é algo mais fácil, né? Mais fácil que eu digo assim, clinicamente fácil de diagnosticar, tá? É claro que o que conta é a história clínica. Você saber se o seu paciente já é conhecido asmático ou não. Então, tudo isso é importante, beleza? A pediatria é o sufoco, gente. Deus me livre. Você demora seis anos pra aprender e mais doze pra ser. É bem isso? Bom, uma outra condição, né, na qual a gente, eu nem vou comentar quais são os tipos ou por que que tem asma, quais são as causas de asma, que vocês sabem que isso é variado. Mas um outro quadro que eu gosto sempre de comentar com os meus alunos em relação a essa parte de síndrome brônquica é a bronquite. Ah, professora, mas bronquite é algo tão simples, né? Por que que a senhora não vai falar junto com o DPOC, né, englobando isso tudo? Eu vou deixar um pouquinho mais pra frente porque vocês vão entender o porquê que eu separei aqui. Bronquite, você só tem que entender a diferença de um quadro agudo pra um quadro crônico. Fato. Mas, prof, toda bronquite, toda bronquite, ela já é caracterizado como uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Se ela é aguda, não, né? E a gente vai entender esse processo. Vocês sabem que bronquite nada mais é que uma infecção do próprio árbol bronquial, tá? E isso, gente, depende muito do agente, depende muito do fator pra que a gente tenha as alterações consideradas, alteração de mucosa, ou que seja, a gente dizia assim, ah, prof, meu paciente, ele é conhecido com bronquite crônica, porém, às vezes, ele tem certas exacerbações. O que que significa? São pacientes que são suscetíveis a terem exposições. quando essas exposições acontecem, às vezes, dificulta o nosso diagnóstico. Mas vamos entender uma coisinha aqui. O que que eu quero que vocês saibam? Vamos começar do básico, na bronquite aguda. Gente, bronquite aguda, geralmente, a gente utiliza o termo que é causada por vírus. E isso é uma coisa que eu preciso que vocês atentem, tá? Mas isso não significa que você não pode ter a participação de um micoplasma, de uma clamídia, ou bactérias que vão da farinja até o trajeto bronquial. Prof, por que que a senhora falou vírus? Gravem isso que eu falei pra vocês. Geralmente, é causada por vírus. Porque eu vou precisar perguntar no antecedente patológico pessoal se o meu paciente ou a minha paciente estava gripada semana passada, né? Se a minha paciente estava com uma uma um resfriado, um simples resfriado, ou qualquer outro processo. Geralmente, resfriado e gripe mesmo. Mas tá bom. O que mais, professora, que eu preciso entender? No início, gente, vai ser difícil chegar a um diagnóstico de bronquite. Por que, professora? Porque o seu paciente vai ter manifestações gerais. Então, o seu paciente, ele vai ter febre, às vezes febre, às vezes ele não tem, né? Geralmente, ele tem uma sensação febril, porque ele não gradua. Cefaleia e mal-estar. Beleza. mas isso até então não é algo que eu posso dar um diagnóstico. E ele vai dizer assim pra você, doutora, eu tenho uma dor, assim, parece que alguma coisa traz aqui desse osso aqui do tórax. Ele tá querendo dizer que ele tem um desconforto retroexternal. Tá. Mais que isso, ele pode falar ou demonstrar uma rouquidão, né? Também pode ter uma tosse seca. E aí, ele vai ter o quê? Um processo de uma expectoração. Só que o que é interessante aqui, é que ele tem uma expectoração que até então é mucosa, e essa expectoração, ela vai se transformando pra muco purulenta. se ele tiver um processo de uma bronquite aguda por um quadro bacteriano, essa expectoração, ela vai ser muito mais evidente. Mas e aí, professora, como é que eu vou fazer o diagnóstico desse cidadão aqui? Né? Como? Calma que vocês já vão ver. Aí vocês observem aqui, só tá explicando em relação a bronquites, na qual a gente tem que pode afetar crianças, adultos, é um processo infeccioso, geralmente a gente observa uma grande presença dos nossos pacientes em períodos infernais, né? Ou como o tempo está agora também, e eu vou precisar fazer um exame físico desse paciente. Tá? Eu vou fazer um exame físico. Quando eu faço um exame físico no meu paciente, olha aqui, eu não tenho nada na inspeção, eu não encontro nada na palpação, e eu não encontro nada na percursão. Ué? Como assim? Ué, gente, eu tô falando de uma infecção de um início que foi agora. Não é um processo tão complexo. Mas e aí, professora, nada mesmo? Não, você vai escutar, claro. E quando você escuta, você observa que tem extertores que são grossos em ambos os campos pulmonares. Ah, prof, eu escutei ronco e sibilo. Beleza. Ronco e sibilo. E aí, como é que eu vou chegar a um diagnóstico de uma bronquite aguda pela clínica? Quando eu for lá no caso clínico, vocês vão entender qual que é a diferença e como é que vocês vão conseguir fazer um diagnóstico centrado. Mas antes disso, quando o seu paciente fala assim pra você, eu tenho tosse, tá? E esse tosse, depois de alguns dias, eu comecei a espectorar. Então, num paciente que eu tenho bronquite aguda, ele primeiro tem tosse seca, depois de alguns dias ele vai ter uma espectoração mucosa. E ela só vai ser transformada em mucopurulenta se ele tem uma infecção bacteriana. Se não, até então, é mucosa. Tá? Aí, olha só, toda tosse com espectoração, eu tenho que ver o esputo do paciente. Eu tenho que ver. Como é que eu vou saber se é um esputo mucóide ou purulento? Como é que eu vou saber se é um purulento? Como é que eu vou saber se é um numular ou um errombroso ou um insuco de ciruela ou hemóptico? Existem diferenças. Todo paciente que apresenta bronquite aguda ou, como ali citado, bronquite inicial, ele vai ter um esputo que até então ele é fino, claro, ele vai ser espesso, ele vai alterar sua coloração e vai ter muita espuma porque vai depender do patógeno. Ah, entendi, professora. Agora, existe diferença de um esputo claro, fino, né? Pode ser até espumoso para um que é mais espesso, mais amarelo e que tem um mau cheiro. Ou, algum que você pode ver assim, nossa, ele tem uma coloração diferenciada, né? Parece um, sei lá, que é engolir o terra e tá cuspindo terra. O cheiro, horrível. Ou pode ter presença de sangue, pode ter... Então, gente, o que que acontece? É importante você avaliar o esputo do seu paciente. Só que é claro que você não vai pegar e não vai abrir o pote e você não vai enfiar o seu nariz lá dentro para sentir o olor. Quando você faz isso aqui, faz uma análise macroscópica, você sabe dizer se tem muco, você sabe dizer se tem pulso, se é purulento, você sabe dizer se é hemóptico, se ele tem sangue acompanhado. Ou, pelo menos, você sabe dizer que tem saliva e uma espectoração induzida. Mas, até então, você não tem uma característica de uma alteração que chame a atenção. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, doenças que acometem ao nosso sistema respiratório, elas tendem a ter tosse com espectoração. E como é que eu consigo fazer o diagnóstico diferencial? Pela clínica, obviamente. Mas, tanto a bronquite aguda quanto a bronquite crônica, o seu paciente tem espectoração. O que muda é a característica da espectoração. um paciente com TBC, um paciente com abscesso, um paciente com uma bronquiectasia. Neumonia, vocês vão ver bastante. TBC também. Tá? E aí, professora? Como é que eu faço para saber? Vocês vão ter que perguntar ao espulto. Qual que é a cor? Se ele é fino? Se ele é mais consistente? Se parece que a espectoração é mais pela manhã ou a espectoração é mais pela noite? Então, são perguntas que vão auxiliar vocês. Aí, eu falo uma coisa para vocês e, por favor, prestem atenção nesse relato. Tá? Olha, não faço igual meus colegas fizeram. Eu, no internato, era eu de mulher e eu já era quatro homens comigo. Eu era bendita ao fruto dos homens. Né? Então, esse era o meu grupo. E aí, no meu internato, chegou um paciente que ele teve uma derivação de um cárcere. Ou seja, o paciente estava preso. Gente, todo e qualquer paciente preso, né? Ou que está na cadeia, seja lá ou um asilo ou aonde for, nós temos que tomar cuidado com questões epidemiológicas. Tudo bem? queixa principal queixa principal do paciente. Dor torácica, tosse com espectoração, febre com escalafrios. Tá? Então, você não sabe o que é. Eu sempre tive, né, o cuidado de trabalhar na emergência com máscara. Sempre. Às vezes eu esquecia, mas eu sempre. Tá. Esse paciente, na hora, claro, pegaram ele e colocaram em clinicamente que deixaram em isolamento. Por quê? Já na suspeita de uma TBC, de uma tuberculose. Tá, beleza. Vai eu lá, mais a professora, todo mundo reunido. Quem que vai ficar com o paciente? Ninguém queria. Falei, não, eu posso ficar com o paciente de boa, tranquilo. Aí meus colegas falaram, não, 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 Mário, vai você por ortopedia? Deixa a gente aqui porque vai ter que ter uma instrumentação lá em ortopedia. Falei, eu vou pra orto e vocês ficam aqui, tá bom? Tá bom. Tá. Aí a professora disse assim pra eles, olha, dá um pote pro paciente, né, um receptor, um coletorzinho e pede pra ele espectorar aqui, tá bom? Tá bom. Foram, falaram pro paciente que era pra ele espectorar ali. O paciente não era colaborador, porém, fez o que eles pediam. só que eles lembraram lá de ginecologia quando a gente passou a rotação, quando o professor disse que toda a secreção tinha que cheirar, tá? E aí? Tá certo que existem secreções que você sabe que o olor é característico, mas isso em G.O., não em clínica médica. O que que os abençoados fizeram? Pegaram o pote, abriram o pote e, ó, cheiro estranho, né? Poxa, completamente hemóptico. Colocaram tapa-boca, eles já estavam de tapa-boca porque sabia que era uma suspeita, tá? Quando entrou, já falamos, ó, suspeita de TB. E aí? A professora chegou e falou assim, e eles estavam com o olho desse tamanho. Isso não é mentira não, tá? Aconteceu. E eles com o olho arregalado desse tamanho, aí a doutora Ingrid falou assim, o que que foi? Ele falou, não, não é que, doutora, é realmente a espectoração do paciente era hemóptica. Aí a professora falou, então isso sugere o quê? Aí um olhou pro outro e falou, TBC. E a falou, mas por que vocês estão tão deprimidos por causa disso? Tem tratamento, não é a pior coisa do mundo, fica tranquilo, né? Falando pra eles em relação ao paciente. Eles falaram, não, professora, aqui a gente cheirou o pote mesmo. A gente abriu o pote, meteu o nariz lá dentro e cheirou. Aí vocês já sabem o final da história, né? Tiveram que tomar toda a profilaxia, fazer tudo por um simples descuido ou descaso, sei lá o quê. Então, tomem cuidado. Analise a espectoração, porém não enfie o nariz onde vocês não sabem o que possa ter ali dentro. Principalmente, gente, em parte de questão respiratória, tá? A TBC, no início, o paciente não apresenta espectoração hemóptica. Então, tomem cuidado. É só fechar a janela aqui, tem uns abençoados de moto na rua, tem um tempo que fazer da vida e me atrapalha. Que história, não? Você precisa aprender. E Melena, sim. Melena que tem um olor que é, meu Deus do céu. Característico mesmo. Tá. Falamos disso. Então, dificilmente vai ser, eu vou conseguir fazer um diagnóstico mais específico em relação a isso, porque também o que que conta, gente? O tempo. Ah, eu analisei o esputo, professora, minha paciente tinha sintomas gerais, mas o que que eu tenho que pensar? Eu vou pensar na diferença de bronquite aguda para crônica. Na crônica, vocês sabem que o paciente, ele tem excessiva secreção de muco. Excessiva. Prestem bem atenção. Então, para eu dizer assim, poxa, professora, meu paciente, né, ele vai ter que ter uma tosse com espetoração. Ah, entendi. Só que você sabe o que que é característico de um paciente com bronquite crônica? É um paciente que ora ele está bem, ou seja, ele tem melhoras em alguns tempos e pioras em outros tempos. Ah, então, esse é um fator importante. É, e quanto mais exposição ele tiver em relação a processo infeccioso em relação à poluição, em relação ao tabaco, mais processos esse paciente vai se encontrar de melhor e piora. Hum, professora, entendi. Aqui também o seu paciente vai ter ronco e sibilo. Mas, então, como é que vocês vão fazer o diagnóstico diferencial de um paciente que tem bronquite crônica para aguda? me fala, por gentileza. Eu preciso que vocês me respondam. Quem que estava tirando um soninho? Ih, Calita estava dormindo. Nossa, ela está chata assim, né? Não, porque eu estou gripada. Aí eu fui deitar um pouco, tá perdoada com essa rinorreia sua aí? Pode dormir, tá? Eu estou mantendo aqui. Vou te dar um atestado. Tá, beleza. Como diz Carlota, força. Força, chamando. Não, meu coração é brincadeira. Tá? Meus filhos, falem para a mamãe aqui, como é que vocês vão conseguir, então, fazer um diagnóstico diferencial de bronquite aguda para bronquite crônica. Diz pra mim como, o que, fala. se ele já atuva antes ou é a primeira vez que se presenta os sintomas. Isso é um dado importante, né? Se é a primeira exposição ou não. Se tem recorrência, gente, se tem persistência, né? Se a história clínica é de um dia isolado que aconteceu isso ou se não, se já tem anos de evolução. Por que, professora? Porque talvez se você solicitar uma radiografia, você não vai conseguir fazer um diagnóstico. O tempo aí é quem manda. Ah, entendi. A crônica fica anos, né? Oi? A crônica pode durar anos? Nossa senhora, você pode morrer com ela. Tá? E depende da sua condição, depende da exposição. Quanto mais você se expõe a agente infeccioso, ao tabaco, à poluição, gente, esse tempo de agora. Esse tempo de agora pra qualquer paciente que tem doença respiratória vai acontecer o quê? Eles vão ter um sintoma, não vão? Ou é dificuldade pra respirar, ou é tosse, ou é tosse com espectoração, não tem como. Porque, olha, o mundo tá em fumaça e fogo. Então, não tem como. Tá? Então, o que que a gente faz? Tem como a gente resolver a bronquite de forma rápida? Infelizmente, não. Infelizmente, não. a gente trata aquilo ali e tenta evitar a exposição de certas questões. É o paciente que a gente mantém essa é a verdade. Certo? Mas vamos conversar mais um pouquinho com isso aqui. Deixa eu voltar aqui rapidão. Bom, então tá. Então, a gente viu que o esputo é muito importante pro diagnóstico, auxilia é no nosso diagnóstico, mas não necessariamente que vocês vão solicitar análise de esputo pra todos os pacientes, beleza? Senão que conhecer a macroscopia do esputo já ajuda bastante, tá? Que característica tem? Isso já também faz a gente fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias. Meus amores, então, olha lá, quando eu falo desse processo, a gente não tem nada dia normal também na inspiração, na palpação e na percursão. Ai, professora, e aí? Como é que fica? Aí, o que que acontece? Você vai pra ausculta, você vê lá estertores grossos em ambos campos pulmonares, pode ter rompo e pode ter sibilo. A mesma coisa do agudo pode ter no crônico, tá? Pode, pode. Só que aí você tem que saber que a bronquite aguda, ela não deve ser confundida com exacerbação de uma bronquite crônica, porque quando vocês forem tratar esses pacientes é diferente. Como assim, professora? Eu tenho bronquite crônica, um exemplo, e eu posso ter episódios de exacerbação de uma bronquite crônica? Posso? Posso. que é diferente de um paciente que tem o primeiro caso, a primeira manifestação de uma bronquite aguda. Por que que eu falo isso? Porque é clínica semelhante, o que vai mandar é a história clínica do seu paciente, se ele é conhecido portador, por assim dizer, ou não. Certo? Então, gente, o que vale a gente lembrar que a severidade dos ataques, né, do quadro de uma bronquite sempre está relacionado com tabaquismo, exposição a gases que são tóxicos, ou também qualquer injúria em relação ao trato respiratório. Prof, quando a senhora fala assim pra mim, exacerbação, né, vamos pensar aqui em duas coisinhas importantes. Bronquite aguda e exacerbação de uma bronquite crônica. Aguda, geralmente, eu digo geralmente, é viral. Então, teoricamente, o seu paciente, quando ele vai comentar pra você em antecedentes, tá, ele vai, você vai perguntar, o senhor estava gripado? Tinha rinorréia, tinha isso, tinha aquilo, por quê? Porque nós estamos falando de vírus, enquanto que uma exacerbação de uma bronquite crônica é bacteriana, na grande maioria das vezes. Você pode pedir, gente, tanto pra uma quanto pra outra, laboratório, pode? Pode. E você pode ter os leucócitos normais, ou você pode ter uma leucocitose. você pode solicitar radiografia, e a radiografia não tem nada de alteração. E aí, professora, como que eu vou fazer? Aí, eu preciso abrir o olho pra quê? Se você tem um paciente que apresenta uma exacerbação de bronquite crônica, prestem bem atenção, é normal que você solicite um exame de expultor. pra você saber como tratar. Porque você vai tratar sem saber o antígeno, sem saber o agente etiológico como, não tem. Então, olha só, a diferença de bronquite aguda pra uma exacerbação de uma bronquite crônica. Aqui eu estou falando de um paciente que teve um episódio, mas ele já é diagnosticado. persistente e sequidolorosa, um espulto mucoso e antecedente de infecção de vias superiores, até uma laringite, beleza? Na exacerbação de uma bronquite crônica, o seu paciente, gente, o que é característico? Ele vai ter o quê? Ele vai ter incremento de tosse. A tosse com espectoração mucoporulenta, ela passa a ser a persistência, ou seja, ela é persistente. E esse paciente, ele vai ter muita produção de muco, espulto, 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 por isso a espectoração mucoporulenta. Pode ter disney? Pode. Paciente que tosse demais, pode apresentar disney? Pode. Produção de muco demais, pode apresentar disney? Pode. Só que aqui é interessante, às vezes você vai perguntar para o seu paciente, ele não refere que ele teve algum caso de uma infecção prévia. Ele só simplesmente disse, eu amanheci assim. Tá? Então, isso é o que faz com que a gente consiga diferenciar. Aí, se você vai, estuda, vai no livro, você vê assim, a bronquite crônica, definida pela famosa ATS, é um transtorno que se caracteriza por secreção excessiva de muco, e se manifesta por tosse produtiva crônica e recorrente por muitos dias durante, no mínimo, três meses ao ano. Em um período não menor que dois anos sucessivos. Vocês sabem dessa já definição faz tempo. Tá? E, exceptuou alguns transtornos com manifestações similares, bronquectasia, asme, até TBC, que são diagnósticos diferenciais incluso. Só que, o que que acontece aqui, professora? Acontece que, a grande maioria das vezes, eu tenho que lembrar lá da anatomopatologia. Eu tenho que lembrar da alteração que vai acontecer nas minhas glândulas mucosas, que ficam hiperplásicas, ficam hipertrofiadas, né? E eu também tenho, então, uma grande secreção, secreção excessiva. Eu não vou fazer com que vocês voltem na anatomia patológica lá, mas eu sei que o meu paciente que tem bronquite crônica, geralmente é porque é um fumante. Mas, prof, e eu posso não ser fumante e ter bronquite crônica? Pode. A gente disse que tem uma prevalência, não que é característico só para fumante, certo? E o que mais pode ser? Uma contaminação ambiental, gente, uma exposição ocupacional, depende do que o seu paciente trabalha, tá? Por exemplo, você tem pacientes que às vezes não fumam, mas cozinham no fogão a lenha, e você olha o raio-x e você fala, nossa, dona Maria, quantos anos a senhora é fumante? Eu nunca fumei na vida. Aí você fala, ah, tá mentindo para mim, né? Não. Pergunta o que é que ela faz. Ela cozinha com fogão de lenha, num buraquinho que não tem uma porta e uma janela, bem dizer. E aí? Né? Isso pode acontecer? Claro que pode. Só que todo paciente que apresenta toda enfermidade relacionada ao quadro de uma bronquite crônica, são pacientes que eles têm quadros de grande frequência e severidade que similam uma bronquite aguda. Então, sempre esses pacientes que eles têm algum processo infeccioso, tá? E aí você fala assim, poxa vida, mas e aí, o que que eu faço para esse paciente? Aí você lembra, lá, né? Fiz a patologia para você conseguir realmente diferenciar três coisas importantes. Exacerbação de bronquite crônica e a famosa bronquite crônica em si, tá bom? Prof, todo e qualquer organismo que tem uma noxa, que sofre uma lesão, tem câmbios, tem mudanças, tá? Nesse caso, esses nossos pacientes, eles têm alteração de condução. Esse ar, dificilmente, ele consegue chegar com uma clareza nas vias periféricas. Mas, todo esse processo leva a um processo inflamatório, que vai levar a uma vasodilatária, aquela cascata, vai ir para uma congestão, para um edema, né? Eu tenho o estretamento das minhas paredes, e aí, porra, me leva a um processo obstrutivo. Só que aqui, gente, eu falo de um processo que eu sempre vou pensar em quê? inflamatório. Mas, essa questão inflamatória, professora, quanto mais eu tenho a irritação, mais eu tenho o agrandamento, mais aumenta o meu número de células, mais eu tenho produção excessiva de muco. Por isso que, todo paciente com bronquite para um melhor diagnóstico, é o quê? É o quê? Tosse com espectoração muco purulenta, tá? De forma grande, que persiste por meses, não é por dias. Lembra que eu falei no início da aula para vocês? Ó, asma, a gente vai lembrar de obstrução, bronquite, a gente vai lembrar de inflamação, bronquiectasia, a gente vai lembrar de dilatação, aí não tem como vocês errarem mais, certo? Prof, então, quer dizer que com todas essas mudanças que esse meu paciente tem, esse paciente vai se enfermar com frequência com certeza, por quê? Porque acaba que de tanto que eu preciso fica ali, né, defendo, o meu sistema imunológico vai variar muito, vou fazer a defesa depois, não, agora estou bem, então não preciso trabalhar muito, eu vou tendo um transtorno muciliar, e acaba que a minha defesa vai ficando o quê? Comprometida, tá? Então, cada vez que eu tenho um processo de uma repetição da mesma enfermidade por causas diferentes, eu faço uma defasagem no meu sistema aqui, é no meu sistema de defesa, eu consigo ter uma alteração no meu epitélio, e isso fragiliza o meu paciente cada vez mais. Por isso que pacientes mais ancianos são pacientes propensos a ficar internado, são pacientes que têm frequência hospitalar. Ah, entendi, professora. Isso pode acontecer por quê? Por vários micro-organismos, na bronquite crônica, a gente sabe que é característico do processo mais a nível bacteriano. Então, influenza, né, a gente tem neumococo, nós temos ali o staphylococcus pneumoniae, outros bacilos que são bacilos grannegativos, pode até o micoplasma entrar na história, tá? Mas, é algo que eu penso, ali, ah, ali é viral, ah, não, aqui é bacteriano. E vocês sabem, gente, que toda patologia viral, ela traz características, não traz? Traz. Quino ré é uma delas. Olha o exemplo da nossa aluna ali, tá? Então, você tem um paciente que está nos, que tem uma exacerbação. Como é que eu vou saber, professora? O que que eu vou olhar? O esputo desse paciente. Ele pode alterar a cor, ele pode alterar a consistência, pode alterar a quantidade de frequência. Cada vez que o seu paciente tosse, mais aumenta a concentração na espectoração. O paciente pode ter febre? Com certeza. O paciente tem mal-estar geral? Tem, tem cefaleia, tem artralgia, pode ter mialgia, isso varia, depende do agente. Aí você vai auscultar, aí você vê o quê? Sibilo. Tem Sibilo? Tem, mas é normal ronco. Ronco é mais normal que Sibilo. Na asma é mais normal o Sibilo. Na bronquite é mais normal o ronco, tá? Aí eu consigo diferenciar, então a professora consegue, mas tudo lembra, depende do grau de afetação, tá? Vou fazer o diagnóstico. Eu, como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu preciso do quê? Do da clínica. Gente, a clínica é soberana, tá? A clínica é soberana. Não conseguir, professora, eu tenho como fazer a de imagem? Pode ser que você encontre uma alteração, mas aí se você precisar, você vai ter que fazer um exame de esputo, beleza? Vai fazer um exame de esputo. Tá, show de bola. E aí, professora, o que mais que eu posso fazer? Você pode pedir um hemograma? Pode. Pode ter uma leucocitose? Pode. Entendi. mas, né, eu posso também pedir ou ter a solicitação de outras coisas. Mas, geralmente, gente, o diagnóstico aqui é muito clínico, tá? Você vai pedir uma fibrobroncoscopia logo, mas depois, quando o paciente estiver lá pelos 50, 55 anos, 60, 65. Aí sim, caso contrário, o paciente mais jovem não se faz tão necessário. você vai solicitar para o seu paciente parar de fumar, né, gente? Mas aí vocês sabem que isso é um fator que não acontece muito. Tá? Então, o que que acontece? O tratamento, ele pode ser feito com bronco dilatador? Pode. Corticoide? Pode. Antibiótico? Pode. Só que aqui que dá o problema. Quanto mais você trata um paciente sem você saber realmente o agente, mais você fortalece aquele agente que tá quietinho ali dormindo, né? Todo paciente que tem bronquite, nessas exacerbações, o que que a gente teme? A antibiótico-proflaxia que a gente vai fazer. Por que, professora? Porque, às vezes, eu estou tratando algo que não tá tendo muito fundamento. Ah, pode ser, professora, que talvez seja um agente diferenciado. Não, gente, normalmente é porque já tem certa resistência mesmo, tá? Mas isso aí, claro que vocês vão ver bastante em fármaco, o que que a gente vai tratar ou como tratar da melhor forma possível. Então, da bronquite crônica, vocês vão lembrar de tosse produtiva durante mais de três meses por ano, por pelo menos dois anos. Olha o tempo disso aqui, galera. Né? Vocês sabem que entra, né, e é característica da EPOC. Geralmente, os pacientes apresentam quadros logo aos 55 ou até antes, mas geralmente é mais, tá? E, infelizmente, acaba sendo uma das grandes causas de morte. Mas eu vou comentar mais de bronquite fazendo pra vocês um quadro diferenciado de enfisema. Beleza? Pra que daí a gente consiga claramente entender será que o meu paciente tem uma bronquite ou será que o meu paciente tem um enfisema? Porque no exame físico, vocês vão ter achados diferenciados, tá? Então, bronquite crônica nada mais é que uma condição que caracteriza por excessiva secreção de moco no seu árbol bronquial, ok? Está relacionado, sim, com asma bronquica, está relacionado, que é a mesma coisa que bronquite tiasmática e EPOC, tá? Então, por isso, a gente tem que saber bem o diagnóstico diferencial de uma bronquite pra uma asma, pra uma bronquiectasia, pra um quadro de enfisema. Quanto mais, quanto mais persistir, né, o fator que predispõe, seja ali tabaco, seja contaminação, seja exposição, a gente sabe que mais dano esse nosso paciente vai apresentar. Só que aí entra outras coisas, tá? Então, o que eu quero que vocês avaliem? Um paciente que tem tosse persistente com espectoração mucopurulenta. Sibilo, gente, geralmente ele tem Disney no exercício, tá? E os sintomas, eles são insidiosos, duram anos. O esputo que é mucopurulento, às vezes, depois passa a ser o quê? Purulento. Pode ter estrias de sangue, porque tem muito esforço para expulsar essa grande produção de muco. Ele acorda com tosse, tá? É o paciente que vai ter a característica de acordar com tosse. Sempre vai ter quadros de empioramento quando? Quando tem inverno. E aí, a coloração daquele esputo vai mudar. Por quê? Porque vai depender do agente. Certo? Belezinha? É fácil até então, né, gente? Só que uma coisa para a gente terminar aqui, que eu vou começar na nossa próxima aula, é que esses pacientes, ou todo e qualquer paciente que apresenta obstrução grave, o que a gente tem medo de ter quadros que vão complicar o processo? Uma hipoxemia, uma hipercâmpnea, uma hipertensão pulmonar, ou até mesmo uma condição chamada de corpo pulmonar. Nós vamos ver isso em cárdio, tá? Mas eu vou começar já falando dessas questões aí. Bom, para o diagnóstico clínico, vocês sabem, antecedentes, né, saber se é tabagista ou não. E observar se vai ser, ou se é um paciente que apresenta ataque pineia, se apresenta sibilo. Quando o paciente, ele está num grau avançado, gente, vocês têm mais características a observar. Ele vai ter um agrandamento do tórax, tá? Geralmente, ele vai ter uma diminuição dos ruídos respiratórios. Não é que o murmúrio vesicular vai estar abolido, ele vai estar diminuído. Você vai ter, às vezes, uma R1 e R2 hipofonético, tá? Que são os ruídos cardíacos. O paciente com bronquite, geralmente, é um paciente que tem um excesso de secreção. É um paciente que, geralmente, tem a característica de ser mais obeso. é um paciente que tem ausculta de extertores, tá? Extertores com característica em predominância de roncos. Quando eu falo assim, espirometria seria um processo que, talvez, ajudaria muito, com certeza, né? Mas o que que acontece aqui? A espirometria pra nós vai ser meio complexo porque, às vezes, a gente não vai ter essa possibilidade. Ah, professora, por quê? Porque é um exame que vocês sabem que demanda custo. Pode ser que a radiografia seja satisfatória. Se seu paciente tem, gente, 40 anos de bronquite, 50 anos, 30 anos, ele vai ter alteração, né? Ele tem diminuição de trauma vascular. Pode? Pode. Profe, por que que esse paciente pode ter incremento de glóbulos vermelhos? Por que será? Pensem. O que que tá acontecendo aí? Eu já respondo. E aqui no final, coloquei pra vocês, né, a diferença do que a gente trata. Uma bronquite aguda pra uma bronquite crônica simples e uma complicada. Tá? Então, na aguda, a gente não trata, a gente trata a sintomatologia só. O paciente só tem tosse e espectoração. Um mal-estar. Mas nada muito característico. Tá? Na bronquite crônica simples, você tem disnia, aumento de espectoração, espectoração mais purulenta. Geralmente, você vai tratar aí com o amoxi ou tetra, isso varia muito também do agente. E aí, pacientes já naquele grau mais severo, né, aquele paciente que já tem mais de 55, 65 anos, que tem um quadro de bronquite por mais de 10, 20, 30 anos. Aí você vai precisar fazer uma combinação farmacológica. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico e a gente consegue sim fazer se a gente tiver um bom interrogatório. pois não alguma dúvida, agora sim eu posso responder vocês. Vamos lá. Diga. Fabiano disse assim, só um comentário e uma dúvida ao mesmo tempo. E um porcentual de 75% dos fumantes tem bronquites? Na grande maioria sim, tá? Na grande maioria sim. Alguma dúvida? Mas é aí que você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial de bronquite com enfisema, tá? Pra não confundir. O profe, eu que tava com uma dúvida era que se uma tosse a mais de 20 dias decorrido se poderia considerar como crônica. Por quê? Não, essa era a minha dúvida. Se era aí depois, três vezes ao ano, né, no caso. É. Geralmente, a bronquite crônica ela não tem episódios isolados, ela tem uma certa frequência. Por isso que quando você vai perguntar pra um paciente dos antecedentes patológicos pessoais ou antecedentes remotos da enfermidade atual, ele vai dizer, não, eu já tive um quadro parecido há dois meses atrás. Ou, eu tive um quadro parecido há um mês atrás. Ou há cinco meses. Ou, não, essa já é a quarta vez que eu venho no hospital por causa disso. Entendeu? Porque no primeiro episódio, a gente não tem como ainda fechar o diagnóstico, a não ser que tenha as características clínicas. Ah, é um fumante, né, é um paciente que tem uma espectração muito pouco purulenta, tá, aí eu consigo sim pensar numa possibilidade até então de uma bronquite, entendeu? Entendi, mas se ele, por exemplo, chegar e falar assim, ah, eu tô com uma tosse já há mais de 20 dias, né, e seria, no caso, a primeira vez que eu tô tendo essa crise. Então, eu não posso também considerar como uma bronquite crônica. Não, você vai ter que avaliar esse paciente, por isso que vocês vão ver a importância de tosse. A diferença de um paciente que tem tosse aguda pra tosse crônica muda toda a linha de diagnóstico. Na próxima aula vai ficar tudo mais claro pra vocês porque eu vou colocar caso clínico e aí a gente vai discutir bem bacana, tá? Meus filhos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, eu já vou pegar a lista aqui pra vocês. Um momentinho. É muita coisa, gente, me desculpam porque eu não tenho como não falar, né? isso às vezes pode falar assim, poxa, a professora fala demais, mas eu tenho que falar, não tem como. Então, a professora que eu não tenho que falar,